Saudações, delícias! Sejam muito bem-vindos a mais um Meia Lua Play aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e hoje é dia de trazermos Overwatch, meus queridos. Mais um jogo de tiro aqui, dessa vez nosso joguinho delicioso da Blizzard. É claro que eu teria que trazer Blizzard aqui. O verdadeiro eu não possui forma. Personagem muito bom, cara. Eu aprendi a gostar do Zenyatta, vou falar pra vocês. Porque ele é healer, só que ele tem um grande potencial de ataque também, porque ele usa o orb dourado, que é pra poder curar os seus amigos. E ele tem um orb da Discordia também, que quando colocar do inimigo ele acerta essas bolas de ferro gostosas. Ele tem muitas bolas em volta dele, gente. Essas bolas quando pega dos inimigos, mas é um dano fenomenal e ajuda para caralho. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é um tipo de jogo diferente, a gente tem que pegar o controle de alguns pontos ali. Vamos lá. Não é aquele famoso, tipo, capturar o ponto e depois fazer o carrinho andar. Por exemplo, igual eu joguei no Paladins lá, saca? Então vamos lá. Eu tenho que prestar bem atenção aqui que o Zenyatta, ele é bom. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, pra poder curar os amigos e tudo mais. Porém, ele é meio fraquinho também. Ele não aguenta muito dano, não. Rapazinho aqui, é complicado. Óbvio, a Discordia é colocada na galera. Vamos lá, tipo, mete a bola. Mete a bola nos caras, mete a bola. Mete a bola, mete a bola pra galera. Meu Deus do céu, ficou tenso agora. Agora ficou tenso. Aí, ó, beleza. Ó o robinho do meu amigo aqui. Aí, aí, aí. Aí, beleza. Rodou, já deitou um. Beleza, ó o robinho dourado do meu amigo ali. Ó, toma uma bolinha na sua cara aí pra você recuperar. A bola da sua cara. Vai, enfia a bola da sua cara. Que delícia. Ai, meu Deus do céu. Enfia, 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 enfia. Enfia esse orbe. Enfia esse orbe nesse Reinhardt, velho. Beleza, tamo curando aqui agora essa galera. Vamo lá, minha gente. Tamo bem, tamo bem. Caraca, que que é isso? Quem tá mandando essa porra ali em cima da gente aqui? Ó, beleza. Capturamos o ponto agora. Estamos agora tendo esperado 99% pra poder capturar essa merda aqui. Vamo lá, hein. Vamo lá, enquanto eu vou tentando curar essa galera toda aqui pra não deixar todo mundo na mão. Ó, ó, ó. 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 Sai do seu robô. Sai do seu robô. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Macri, ó. Macri. Vem cá. Peraí, cadê, cadê, cadê? É uma sombra que tá ali? Nossa, caralho. Eu tô metendo bola de ferro dourada. Ó, ó. Meu Deus. Que martelada que eu tomei na minha cara. Meu Deus. Reinhardt chegou muito nervoso. Beleza, minha gente. 34%. Vamo lá, galera. Pelo amor de Deus. Segura esse ponto até eu chegar pra eu decorar vocês. Nossa senhora lá, o pessoal tá no crítico O foda é que o Zenyatta ele é lento pra cacete Até ele chegar lá no ponto que eu preciso É meio tenso Mas segura aí galera, segura que eu tô chegando Pode vir, que é que eu tô bebendo Toma Ai, ai Eu tô preso de caralho Ah, não acredito, velho Beleza, beleza Caraca gente, vamos lá Nossa, fiquei até mais calado aqui, gente, desculpa Ah, filha da mãe dessa Widowmaker maldita Ela mirou justamente ne mim, cara Também, né, mira no healer, né, é o mínimo, né Mira no healer, filha da ponta Só porque eu tava fudendo a vida de todo mundo ali, gente Ai caralho Nossa senhora, eles colocaram ponta lá a favor deles agora Estão com... Peraí, 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 tô chegando, tô chegando Peraí que eu tô chegando, vou curar todo mundo Vou curar todo mundo, ganha de delícia Vamos lá, ó, ó Aí, ó, toma aí, ó É delícia, ó Gostoso Beleza Derrubamos aí o robô da D.Va Ai caralho Que granada que foi essa no meio da cara McCree, toma uma bolinha aí de sanguinho pra você Uma bolinha de HP, delícia, gostoso Uma bolinha dourada na sua cara Isso Ai, ai Ó Comigo sozinho ali, cara Não dá Eu tenho que ficar na retaguarda aqui Até o negro do nosso time chegar, velho Porque senão, fudeu, entendeu Aí, ó Foda, velho Não dá, cara Não dá pra eu poder sentar a cara ali, entendeu Você não pode se sentar tanto O que? Esse povo já tá reclamando Ele já tá se xingando, velho Pra você ver que beleza Esse povo é... Ai, meu Deus do céu O competitivo nesse jogo aqui Muitas vezes é foda, galera É foda É complicado Nossa senhora Olha a bolinha, ó Olha essa bolinha desse filha da puta Desse Jankrat Nossa senhora Faz um estrago, filha da puta Pera aí que eu tô chegando Eu tô chegando Ó, matei Matei Vai, 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 vai Vem, vem Vem Ai, meu Deus do céu, cara Ó, consegui pegar ele no ar Ai, caralho Esconde Aí atrás da pilastra Ah, cara Aí também não dá, velho Os NA tem em cima do Raihard Desse jeito assim É foda Cadê a galera? Cadê o povo do nosso time, velho Ela perdendo a porra do povo Tomando Já era, porra Começando bem Chegamos nos 92% E ainda vamos perder, cara Sacanagem, time Por favor Aguenta que eu tô chegando Vai Oh, meu Deus Ai, caralho Ah, olha lá Que droga, velho Porra, eles capturaram um ponto a primeira vez Droga É basicamente isso, galera Tipo, você Pega o ponto pra si E tem que ficar esperando a contagem Até chegar no 100% Aí a primeira rodada é concluída, né Quem consegue chegar no 100% aí Mas vamos lá Nós temos ainda mais Três rodadas aí Claro Se a gente conseguir vencer essa próxima, né Vamos ver Ai, gente Vamos lá, hein, Timão Vamos lá, Timão Estamos de volta aqui, meus queridos Vamos lá, hein, galera Vamos ganhar essa rodada, hein Questão de honra aqui agora Vou meter orbe dourado na cabeça de todo mundo Do bumbumzinho de todo mundo aqui Olha as bolas Vai, vai Olha o bumbumzinho Ó, ó Bolinha do bumbum Mentira, gente É bolinha no ombrinho Tá no ombrinho Beijinho no ombro Ai, ai Meu Deus do céu Já consegui Caralho Tomei um tiro fodido ali também Ai, caralho Toma, Reinhard Filha da mãe Maldito Você me deu uma puta dor de cabeça na última Ai, que delícia, cara Estou matando muito com o meu orbe da Discord Vem cá Sou da 76 Toma o meu orbe aqui douradinho da cabeça pra você curar Vai Toma Vem cá Macri Pra você também Ombizinho delícia Meu Deus do céu Cura aí, amigo Cura aí Tô curando De boinha Tranquilo, tranquilo Beleza, galera Vamos lá Defendendo isso aqui Todo mundo junto Pelo amor de Deus Não vai não Fica aqui, gente Fica aqui A gente tem que defender a porra do ponto Não é ficar matando eles lá não Pelo amor de Jesus Vocês vão dar a volta aqui Vocês vão flanquear Pera, 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 pera Cadê, 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 cadê Meu Deus, o bicho tá pegando aqui Eu tô matando para caralho, tô tentando corar o máximo que eu posso aqui Eu tenho que atacar também, gente, vamo lá Ai, filha da mãe Quase que eu mato Ainda ganhei kill Filha da mãe A cor é realizada, 2177 Nossa, olha só, velho, o tiro que eu levei dessa filha da mãe Vamo lá, gente, pelo amor de Deus, segura Segura que eu tô chegando, meu ult tá ativado Vamo lá, vamo lá, eu consigo chegar aí rapidamente Meu Deus do céu, após o meu ult e fazer todo mundo ficar bem Todo mundo ficar bem feliz Ai, gente, peraí, aguenta, gente, aguenta Pelo amor de Deus que eu tô chegando Aguenta, pelo amor de Deus que eu tô chegando Isso, ó Sinta a tranquilidade Que delícia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Também não dá, né, velho Eu sozinho aqui, cadê os caras do meu time, velho Porra Todo mundo sumiu, né Me deixou ali sozinho, um healer contra a galera, né Tipo, fraco como eu sou Eu não tenho culpa se eu tenho atributos físicos tão fracos, gente Pra poder aguentar Eu tenho que atacar com minhas bolas à distância As minhas bolas da discórdia Peraí, vamo lá, gente A gente consegue Vamo lá que a gente consegue Puta que pariu Que que foi isso? Ah, filha da... Ele tava com o ult dele ativado, velho Eu não sabia Que nem tinha ido pra cima Porque ali eu ia enfiar dentro do escudo dele E meter uma bola bem no popinha dele ali Olha no popinha de ferro dele Ah, meu Deus Eu não acredito Velho, não é possível Que a gente ainda vai perder, cara Sério Na boa Vamo lá, né, time Caralho, né Nossa, não é possível, velho Vai, 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 vai Vamo recuperar essa porra Vamo recuperar essa porra Ah, meu Deus do céu Puta merda, cara Como é que é? Simetra o nome da menina, né Coloca essas torrezinhas malditas Que arranca um HP Filha da puta Ah lá, ainda faz... Puma, galera Uh, garoto Tamo junto, porra Uh Tamo um a um aí, ó Beleza Beleza, meus amigos Faz muito tempo que eu não jogo Overwatch, cara Então eu tô meio desacostumado um pouquinho aqui ainda Mas acho que eu tô desempenhando bem o papel, cara Eu não sou nenhum profissional, não E tal Mas eu tento, gente Eu tento ajudar meu time da maneira que eu posso, entendeu Colocando as bolinhas douradas pra eles curarem E colocando minha bolinha Deslutando discord no bumbum dos outros Pra poder matar, entendeu É complicado Ah, e só lembrando, meus amigos Em breve teremos um novo personagem aí O Doomfist Aqui aparecendo no Overwatch É óbvio que eu vou trazer um vídeo Mostrando o personagem pra vocês e tal Jogando as partidinhas online com ele E por favor, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Pra poder dar essa ajuda marota aí pra gente Né, e compartilhar esse vídeo E o nosso Ai, caralho Simetra maledita É simetria aqui, ó Olha a simetrada aqui nos meus dedos Vai Maldita Nossa, cara Essa personagem, ela é muito overpower Nossa senhora É simetra mesmo? Eu tô achando que eu tô falando besteira aqui Eu não sei se o nome dela é simetra É isso mesmo Eu acredito que é isso mesmo Você não vai ficar sendo Vamos lá Beleza, gente Meu Deus do céu Calma, filha Eita, caiu Que beleza Deixa eu ir pra onde meu time tá indo, né, galera Poder dar uma ajuda melhor ali pra eles Porque tá foda, né Galera, eu não... Puta que pariu Essa Widowmaker Ah, não foi o Widowmaker, não? Caralho, velho Que que é isso? Ah, ele pegou a rebarba do tiro que eu tomei de alguém Porque, porra Não tem cabimento E ter arrancado tanto dano de mim assim, não Num tiro Ah, cara Já era Puta que pariu, viu Espregaram no ponto lá e gostaram Porque ninguém sai mais Ó, ó, ó Gente, pelo amor de Deus Você tem que ir pro ponto, né Ficar ali, não Puta que pariu, velho É difícil demais, gente É complicado, entendeu Eles ficam brigando com O filho da puta do Reaper lá do outro lado Ao invés de se juntarem todos Pra poder pegar o ponto, velho A gente vai perder desse jeito Estão com 0%, os caras já estão com 70 e poucos Beleza, matamos Vamos lá, agora vamos entrar Vamos entrar, ó Todo mundo, entra nessa merda Puta merda, velho Puta merda, velho Essa é o Iron Maker tá fudendo com todo mundo E ninguém tá vendo É foda, viu, gente Vou falar com vocês um negócio Já era Não tem jeito mais Não, olha lá Prorrogação 99% já Já era Não tem jeito não Desempenhamos bem o início aqui dessa bosta Dessa partida e tal Desempenhando o início não, né Porque no início a gente perdeu A segunda rodada a gente mandou muito bem Mas depois Fudeu o Bahia Ah Na hora que a gente Chega no lugar Pra poder tentar pegar Pra você ver Ah, cara Sacanagem Pô, Timão Sacanagem, Timão Porra Ah, tinha que ser o Reaper, né, velho É foda O Reaper é É foda esse bicho também, cara Esse personagem Eu acho ele muito insano Demais mesmo, assim Olha isso, cara Puta Que pariu Mas o cara dizimou Foi Deus e o Mundo ali Meu Deus do céu Jesus amado Caralho Ele apareceu ali Como healer, gente Pelo amor de Deus Vocês me colocaram como healer ali Deixa eu botar no link Deixa eu ver Vou botar do cara do meu time Aqui, ó Porque eu sou chato Eu tô com raiva Mentira, gente Ó, beleza 15 eliminações 7 abaixo de objetivos Beleza Então é isso aí, meus amigos Esse vídeo tá um pouco Curtinho hoje E vou ficando por aqui Este foi Overwatch Garanto pra vocês Que eu voltarei Com esse jogo maravilhoso Delícias Muito bom, cara Gostaria de pedir a vocês Que se inscrevam no canal Deixem seu gostei E por favor Compartilhem esse vídeo Nosso canal Nas suas redes sociais Com todo mundo que vocês conhecem Beleza, meus amigos Até mais E fui